Bem-vindo a mais uma aula e essa tem como objetivo explicar por que o método RSA funciona. Mas antes de entrar propriamente nessa explicação, eu preciso lembrar a você que antes de aplicar o método, a gente pega a nossa informação original e faz uma pré-codificação. Nós já vimos isso num vídeo anterior. Ao fazer a pré-codificação, a gente obtém uma sequência de números e essa sequência de números será quebrada em blocos. Cada um desses blocos tem que respeitar a seguinte restrição. Ou seja, nenhum desses blocos pode ser igual ou maior que N. Lembrando que N é aquela chave pública, é aquele número que a gente obtém multiplicando os primos P e Q, que são aqueles primos previamente escolhidos para executar o método. Vamos relembrar como é feita a codificação de cada um desses blocos. A gente pega o bloco, eleva ele ao cubo. Esse resultado será maior do que o próprio B. E aí a gente procura um número menor do que N que seja congruente ao B ao cubo. Módulo N. Então, eu vou tomar esse A de modo que ele esteja nessa faixa aqui. Entre 0 e N, podendo ser igual a 0, mas não podendo ser igual ao N. E esse A representa para a gente a codificação do bloco B. Agora a gente vai relembrar como se faz a decodificação. A gente pega a informação codificada, que é o A, e eleva a um expoente que a gente vem representando pela letra D, que é, na verdade, a chave de decodificação. Essa chave, como você viu nos vídeos anteriores, é uma chave secreta. O resultado dessa potência dá um número naturalmente maior do que o próprio A. Então, a gente vai procurar um número que seja congruente a essa potência módulo N. Só que eu quero que esse número aqui, que eu estou representando pela letra E, também seja um número menor do que N. Então, eu estou tomando esse E aqui nessa faixa. E esse E representa para a gente a decodificação do bloco A. E aí, esse método de codificação e decodificação só vai servir, de fato, se esse E for igual ao bloco original, que é B. Porque se esse valor aqui for diferente do B, é sinal de que esse método não serve para nada. Ele pega uma informação, codifica, e na hora em que você decodifica, a informação está modificada. Então, a gente precisa, na verdade, mostrar que esse resultado aqui, obtido após a decodificação, é de fato igual à informação original que foi codificada. Uma coisa importante a ser notada é que a gente acabou de concluir que esse E é congruente a A elevado a D módulo N. Só que esse A é congruente a B ao cubo módulo N. Então, eu posso escrever que o E é congruente a B ao cubo elevado a D módulo N. Ou seja, a conclusão é que o E é congruente a B elevado a 3D módulo N. Essa informação vai ser importante daqui por diante. Em uma aula anterior, nós vimos que a chave de decodificação que nós representamos pela letra D é definida da seguinte forma. 3D, ou seja, o produto desses dois expoentes tem que ser congruente a 1 módulo P-1 Q-1. Isso quer dizer que esse número 3D é igual a 1 mais um múltiplo de P-1 Q-1. Esse 3D aparece aqui como potência expoente dessa potência aqui de base B. Então, eu vou retomar esse número aqui e trabalhar um pouco mais com ele. Então, temos aqui o B elevado a 3D. Eu posso, então, escrever esse número da seguinte forma. B elevado a 1 mais K que multiplica P-1 Q-1. E isso aqui é a mesma coisa que escrever B que multiplica B elevado a K P-1 Q-1. O que nós vamos fazer agora o nosso objetivo vai ser provar que B elevado a 3D é congruente a B módulo P. Para isso, eu vou dividir a nossa demonstração em dois casos. No caso 1, o MDC entre o primo P e o bloco B será diferente de 1. E no caso 2, esse MDC será igual a 1. se o MDC de P e B é diferente de 1, como o P é um número primo, só resta para o número B a opção de ser múltiplo desse primo. então o B na verdade será o múltiplo do P. Bom, isso quer dizer o seguinte, que o B é congruente a zero módulo P e o B elevado a 3D também é congruente a zero módulo P. Portanto, se isso aqui estiver acontecendo, de fato, B elevado a 3D é congruente a B módulo P. Em particular, ambos são congruentes a zero. no caso 2, em que eles são primos entre si, o B não pode ser múltiplo do P. Então, a gente vai usar um outro caminho. Nós já concluímos que B elevado a 3D é igual a B que multiplica B elevado a K P menos 1 Q menos 1. Eu vou escrever essa potência aqui de uma maneira conveniente. Eu vou trazer o P menos 1 para perto do B. E aqui do lado de fora, eu continuo com K que multiplica Q menos 1. perceba o seguinte, graças a essa hipótese que P e B são primos entre si, o teorema de Fermat me garante que esse número B elevado a P menos 1 é congruente a 1 módulo P. Então, eu posso dizer que esse B elevado a 3D é congruente a B e aqui no lugar do B elevado a P menos 1 vou escrever embaixo senão não vai caber que o B elevado a 3D é congruente a B que multiplica 1 elevado a esse expoente aqui que dá o próprio 1. Isso módulo P. Então, em ambos os casos nós concluímos que o B elevado a 3D é congruente a B módulo P. Nós acabamos de concluir que B elevado a 3D é congruente a B módulo P. Se você repetir exatamente as mesmas passagens, você conseguirá provar que B elevado a 3D é congruente a B só que agora módulo P. Essas duas congruências nos remetem a um sistema de congruências em que X é congruente a B módulo P e X é congruente a B módulo P. ou seja, eu estou procurando um número ou os números que são simultaneamente congruentes a B módulo P e módulo Q. Se um número é congruente a B módulo P, então, esse número é igual a B mais um múltiplo de P. E se esse mesmo número é congruente a B módulo Q, ele é igual a B mais um múltiplo de Q. Ou seja, X menos B é um múltiplo de P e também é um múltiplo de Q. mas se o P e o Q são números primos, consequentemente, o X menos B será um múltiplo do produto PQ. Isso quer dizer que o X é congruente ao B módulo P vezes Q. Nesse momento eu vou me lembrar que o produto P vezes Q é justamente o N que a gente usa como chave de codificação. Então, esse cara aqui vale N. Então, o que a gente acabou de mostrar? Que o B elevado a 3D é congruente a B módulo N. Mas o B elevado a 3D nós chamamos lá no início da nossa demonstração de E. Então, perceba só a nossa conclusão aqui. A gente acabou de provar que o E é congruente ao B módulo N. Agora, vamos voltar lá para o primeiro quadro. O fato do E e do B serem congruentes módulo N não quer dizer que eles sejam iguais, que sejam exatamente o mesmo número. Entretanto, como o E está nessa faixa aqui, que vai de 0 a N e o B está nessa faixa aqui que vai de 1 a N, então, necessariamente, essa congruência implica a igualdade. E aí, a gente acabou de concluir que o E é igual ao B. Quem era o E? A decodificação do bloco A. Então, isso me garante que ao decodificar o bloco A, o que eu vou obter é exatamente a informação inicial, o bloco B. Espero que você tenha entendido e até a próxima! tchau, tchau! 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 E aí